No final da noite deste último domingo, um acidente de trânsito foi registrado na entrada do loteamento da Vale, em Tailândia. Um homem acionou a polícia militar, relatando ter encontrado um homem caído no chão após uma colisão de uma moto com uma tora de madeira. O cenário indicava uma situação delicada e a equipe de polícia logo se dirigiu até o local. Ao chegarem, já havia algumas pessoas presentes e o fato foi constatado. Devido à gravidade do acidente, o SAMU foi acionado para prestar os primeiros socorros. A vítima, infelizmente, não tinha qualquer identificação ou telefone de contato. Além disso, ele estava claramente com sinais visíveis de embriaguez. A motocicleta foi apreendida e levada até o quartel, onde seria mantida até que a família do envolvido pudesse ser localizada para as devidas providências. Este acidente serve como lembrete impactante dos riscos da condução irresponsável e do consumo de álcool ao volante.